Fala galerinha do Turubes, bora falar de Gravidade Zero? E como dizia a Jaqueline diz? Senta que eu tenho spoiler bomba! Isso mesmo galera, tem spoiler bomba! Pra quem não nos conhece, nós somos a... Belora Games! E hoje a gente vai falar de novo da Gravidade Zero! Galera, pra quem não viu no nosso vídeo passado de ontem, Nós falamos sobre a Jaqueline e para o Volts galera! Porque pra quem não viu a enquete dela gente, Ela tava falando aqui, você gostaria que a Jaqueline e o Epipay Estivesse no mesmo time da Gravidade Zero? Isso mesmo! E olha Bela, o que o Opi Boy postou em seus stories! Flame vs Volts! Ai 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 ai! Meu Deus, será que o Opi Boy vai virar Flame? Hum, será? É sobre isso Bela, é sobre isso que a gente veio trazer Pro vídeo de hoje O Opi Boy, o cabelinho azul, o cabelinho mais bonito do PKXD Será que ele vai pro Flame? Bom, bora falar dessas teorias hoje Laura! É verdade Bela, então bora lá! Como será que o Titi Opi Boy ficaria no Flame? E eu sei de uma coisa, que ele teria que pintar o cabelo dele de vermelho! Como assim Léo? Meu Deus, o cabelinho azul ia virar cabelinho vermelho? É isso aí Bela, eu entraria pro Flame e ficaria vermelho Bela! Então bora ver como é que ia ficar! Meu Deus, imagina o Opi Boy Flame! Mas gente, só sei de uma coisa, que a Jaqueline ia amar o Opi Boy com o cabelinho vermelho no Flame! Nossa, seria muito top! Eu também ia amar, eu ia amar de coração! Nada disso, Lau! Eu quero é a Jaqueline no Voltes! Não, não, ele não é não! O Opi Boy é fogo! Não é não! Ele é fogo! Ele é fogo! O Opi Boy é fogo! Não é não! É sim! E aí Não é não! E aí